Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim com mais um vídeo de make pra vocês. Esse vídeo vai especial com uma pessoa muito querida e amiga, que é a Make Martins, tá? Ela pediu uma make pra mim outono e inverno. Eu sei que eu tô atrasada, meninas, não briguei comigo. É que eu tava muito ocupada, serviço de casa, trabalho e outras coisas mais. Mas eu vim fazer pra ela esse vídeo, tá? Make pra você, com muito carinho. Espero que você goste, tá? Escolhi esse, esse, essa make pra você de outono e inverno, ó. É um azul metálico, aqui ó, um azul metálico, aqui um azul escuro e em cima um lilás e eu passei uma perolada abaixo da sobrancelha, tá? Ó. Espero que você goste e vamos ao tutorial, né? Tutorial, ó, eu... Bom, preparei minha pele já, com minha base Make Me, vocês vão cansar de ver eu falar dessa base. Meu pó, meu Riqui também, que já tá, ó, nos últimos dos últimos, último dos moicanos, ó. Acabando, se acabando, se acabando mesmo. Meninas, tava com tanta saudade. Acostumei agora fazer vídeo todo dia e vou ver se eu consigo fazer um todo dia pra vocês, tá bom? De make, tá? E preparei minha pele, já usei meu blush, eu usei esse blush aqui, da Essencial, que é na cor terra, e usei esse gloss. Eu não sou muito afim de gloss, mas como esse make ia ser muito forte, então, é rosa antigo, tá? Da Avon. Isso aqui. E no decorrer do vídeo eu vou falando o que mais usei, tá? Então, vamos lá. Vou começar passando o meu lápis Pérola da Intense, do Boticário, abaixo da sobrancelha, tá? Ó. Make Martins. É pra você esse vídeo, viu, minha linda? Especial. Especial. Menina, mais pra frente eu vou comprar uma câmera. Uma câmera... Outra câmera pra mim, que foca. Porque eu faço as make pra vocês, mas não dá pra vocês verem a cor, ó. Tá dando? Não tá dando, ó. E aí eu vou... Esfumar... O que eu passei abaixo da sobrancelha, tá? Meninas, me desculpem, eu sei que eu tô atrasaderma com esse vídeo de outono e inverno. Mas, deu pra me fazer agora. Eu vou ver se depois desse, ou então amanhã, ó. Eu faço da Lili. Ela me pediu um olho pretão. E eu vou fazer pra ela, tá? Aí eu vou vir com o meu corretivo facial da Ideal Shade, da Avon. E vou passar na minha pálpebra. Agora, pra me achar aqui, ó. Passei toda a pálpebra. Esse, esse aqui. Deve eu deixar tudo separado, né? Ó. Tá dando pra vocês verem, meninas? E aí, hoje já é o quê? Quarta-feira. Como foi a terça-feira de vocês? A minha foi um pouco cansativa, porque eu não gravei vídeo nenhum na terça. Meu marido chegou super cedo do serviço. E aí... Acabou deitando mais cedo. E eu acabei nem gravando nada ontem. Queria mandar um beijo especial. Pra Vã. Sempre ela fala de mim nos vídeos. Viu, Vã. Que me assiste, que posta comentários. A Anne também. Um beijo, Anne. A Andresa. Minha amiga, que mora aqui também. Na mesma cidade que eu. Pra Lucilene Lima. Também, que mora aqui. Um beijo pra Zenaide. Sempre me acompanha nos meus vídeos. Pra Lidy. Pra Denise. Minha fofa, quero muito falar com você. Estou preocupada. Pra Dani. Dani, volta logo. Que mora na Inglaterra. Dani, volta logo. Fazer vídeos. Eu adoro seus vídeos. Pra Rê, que mora no Japão. Um beijo, Rê. Te adoro. Deixa eu ver aqui mais. Balica. 29. Ela tem um canal aqui também no YouTube. Maravilhosos os vídeos dela. Maravilhosos os vídeos dela. Agora, meninas, ó. Eu vou usar esse duo. Eu vou usar. É da Avon. Vou usar esse azul metálico, tá? Em toda a pálpebra. Eu vou usar a esponjinha mesmo. Tá? Em toda a pálpebra, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ó. Aqui tá uma chuva, meninas. Nossa. E a preguiça pra acordar de madrugada pra trabalhar. Meu Deus. É doído, hein? Trabalhar de madrugada. Quer dizer. Eu acordo quatro horas pra trabalhar. Quatro horas, não. Eu acordo um pouquinho antes porque... Eu me maquio, né? Eu... Eu acordo cedo pra me maquiar. Eu não vou pro trabalho sem maquiagem. Senão... Se eu ir sem maquiagem pro trabalho, parece que tá faltando alguma coisa. Sabe? Ó. Aí vocês passem toda a pálpebra, tá? Ó. O azul metálico é um dozinho da Avon, tá? E esse aqui é o branco. Só que eu não vou usar o branco. Eu só vou usar o azul. O azul... Azulão. Ah, ó. Deixa eu arrumar aqui. Se eu der um zoom... Deixa eu ver. Pra vocês verem melhor. Ó. Vai ficar um pouquinho escuro, né? Ó. Melhor voltar ao normal. Ó. Assim, já dá pra vocês verem melhor. Agora eu vou usar... Esse aqui, ó. Esse lilás, tá? Na minha paleta de 96 cores. Eu vou usar esse lilás. E depois eu vou usar... Esse aqui, tá? E depois eu vou usar... Esse azul aqui no canto, ó. Tá? Então, primeiro eu vou usar esse aqui. Tá? Da minha paleta de 96 cores. Com pincel... Com pincel... De esfumar... Ó. Será que eu esqueci de alguém? Ah, esqueci sim. Leticinha, Gabizinha... Meu anjo... A Fê também. Um beijo, Fê. Ó. Passar acima... Bem acima do conca. Meninas, depois eu vou esfumaçar isso aqui, tá? Ó. Bem acima do conca. Acho que não dá pra vocês verem direito, né? É tão ruim. Ó. Eu já vou passando e já vou... Misturando as duas cores, ó. E sempre olhando o outro olho, né? Isso não fica igual. Igual. Viu? Agora, eu vou pegar... Esse outro aqui, ó. Esse aqui de cima, ó. Tá? E vou passar... Em cima desse. Com o mesmo pincel... Ó. Agora, meninas, eu vou pegar esse pincelzinho aqui, ó. Fininho. E vou pegar esse azul aqui, ó. Tá? E vou depositar aqui no cantinho, ó. Ó. Ó, no cantinho. Pra dar um pouco de profundidade, tá? Ó. O cantinho, depois eu vou esfumaçar isso. Só as três sombra aqui. Ó. Sempre olhando pra ver se tá ficando igual o outro. E já tá chovendo aqui, viu, meninas? Ó. Agora, eu vou pegar esse pincel aqui, da Avon. É outro, viu, menina? Que eu tenho três. E vou esfumaçar aqui, ó. Essas três sombras. Opa. Viu? Esfumei as três. Depois eu vou vim... De novo. Com esse lilás aqui. E passar aqui em cima. Tá? Ó. Ok? Agora, eu vou vim... Da mesma paleta, com esse aqui, ó. Pra fazer o cantinho. O cantinho. Meu marido chegou. Ó. Tá? Acho que o meu filho falou pra ele que eu tô gravando. Vai ter jogo do Corinthians hoje, hein? Um é corintiano, o outro é palmeirense. Ó. Agora, com o pincel chanfradinho, eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Que eu usei na pálpebra e vou passar embaixo aqui, ó. Tá? Dois cílios. Ele é bem fininho, ó. Ele é bem fininho. Dá pra você passar bem. Ou se você tiver um lápis azul, pode ser também, tá? Aí, você dá uma puxadinha, ó. Pra ficar... Viu? Aí, você vai vir com o lápis preto. Eu vou usar o meu da Jordana. E vou passar na minha linha d'água. A gente sabe bem que vocês podem ir pra balada com elas e... Com ela. E se você quiser passar um glitter aqui no canto, vocês podem passar um glitter também, tá? Vai ficar super chique também se vocês usarem um glitter. Tá? Aí, vocês vão vir com o delineador e vou passar acima, ó. Acima, tá? Bem fininho, que nem o outro, ó. Bem fininho. Delineador. E aí, vocês vão vir com o delineador. E aí, vocês vão vir com o delineador. Aí, meninas, você vai vir de novo com o azul, esse azul aqui, tá? E vou depositar no cantinho, ó. Porque esse azul escuro, ele vai dar um ar de profundidade, viu? Tá, ó. Tá? Ó. Mais de profundidade. Tá? Então, eu usei o azul metálico, um lilás, dois tipos de lilás e um azul escuro. Então, ficou assim a make, ó. Make Martins, espero que você tenha gostado, tá? Esse aqui foi a sombra. Esse aqui foi a sombra. A maquiagem, eu tô no inverno, tá faltando o rímel que eu já ia esquecendo. Aí, se você quiser colocar os cílios postiços também, você coloca os cílios postiços, tá? Ó. E você passa bastante rímel. Bem carregado mesmo. Então, esse foi o vídeo. Make Martins especial pra você. Espero que você tenha gostado. A maquiagem é o turno inverno que você me pediu. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau, meninas! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.